Olá pessoas, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Alice Madness Return No último episódio a gente deu uma introduzida na história, né? E toda a coisa que começou a rolar aqui, a gente veio parar pro mundo bizarro E... conseguimos armas Ruína e insidiosa Ok, caps lock pra colocar o inimigo Caraca, que massa Olha a cabecinha dele aqui, olhando Ah, que massa Top, quando tu aperta shift tu desvia Legal, tem um sistema de batalha já no jogo, chegamos assim, chegando, chegando Se tem alguma coisa pra cá Ah, o local dos monstros Uh, ok Vamos seguir adiante que nós temos a nossa faquinha, né? Nossa, tem uma lembrança aqui A flor de uma flor é simples e imunível A flor humana é fechada, porque ela é um escravo à memória Memórias devem ser estrictamente manipuladas Mas não produtivas devem ser eliminadas Ah, errei Memórias improdutivas devem ser eliminadas Oh, pura Tá difícil, hein? Meu Deus, 10 a 0 Ah, tá, que eu não vou conseguir se cospir Acho bom Bah, que inferno Ok Eita, puras Tá Quando estiver pulando, aperte e segure espaço pra eles começarem a flutuar Para ampliar mais o flutuar, aperte e segure espaço novamente enquanto pula Espero que dê boa Ah, eu posso ir pulando Você pode flutuar várias vezes enquanto pula Ok Assim Opa, tem uma coisa aqui Monstro Que porra é essa? Olha Tem um detalhe aqui, acho que é uma lembrança de ouro Que isso? Uma bebida Garrafa Não sei pra que serve, mas eu peguei Tudo bem, vamos seguindo adiante Ali pra frente vai ter nariz de porco com um escudo e um bicho muito feio Tá bom, né? Ok Tem outra garrafa Tem um dente lá Vou pegar aquele dente lá Não vou pegar aquele dente, caguei com aquele dente Aqui tem um cesto Ah, peguei mais uns dentes e um cesto Oxe, malinha Oi Ah, é você de novo, Alice Você pode aproximar O que eu faço isso? Você me quer comer? Sim, bem, você me ensinou maneiras Mas eu perguntei o meu gosto para as mulheres madras Estrutamente uma dieta de porco Para mim Tudo bem é melhor com bacon, não é? É verdade, peguei, acabou Agora, tem uma garrafa de porco com uma garrafa Eu ouviu alguns atrás da casa Vá-lhe para mim Mas cuidado com as peças que bloqueam o caminho Pequei-lhe sejam 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 Eles precisam de espécie E você é apenas uma garrafa Uma garrafa Para me ensiná-la para me ensiná-la Você vai encontrar aquele gringo Serviciável Por que não ensiná-la sua própria garrafa de porco? Ah, eu vou ter que caçar porco para ela Utilizando a tua arma Pô, é tudo o que eu queria Moedor de pimenta Caraca, obrigado Ah, a portinha está fechada dos caminhos bizarros Tá bom Eita Essa é a melhor Caraca, que top Pernula Eita, porra Capsule-log para focar o inimigo Caraca, uma fucking metralhadora, mano Onde tivera Tab Ah, tá bom Tab para trocar de inimigo O que é isso? Tá bom Até agora nenhum inimigo, né? Ok. Tá. Eu dou dash aqui. Demônio. Caraca, eu sou muito fofa com essa langureira. Vai, rapaz. Parada não. Onde é que eu vou achar esse bagulho de porco, mano? Oi, irmão. Caraca, eu gostei mesmo desse bagulho de pimenta. Ah, tá aqui. Fique sempre atento em cada focinho. Ative o modo apontar e atire no focinho com o moedor de pimenta. Quando o focinho estiver cheio de pimenta, ele irá revelar os caminhos e colecionáveis. Ah, pode deixar... Lá, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Mirando no focinho. Aqui, ó. Ah, que show, véi. Tem um bagulho aqui em cima, né? Vocês viram que o focinho ali me mostrou? Tá bom. Vamos ver o que o focinho revelou pra gente, mano. Era pra ter algum tipo de colecionável aqui? Não sei, foi o que aparentou, né? Como é? Tá. Fui deslizando. Vou voltar pra cozinha pra ver se é isso mesmo que a tia quer. E aí, tia? De nada. Ah, agora me manda embora. Eu ganhei comida. Quebre as cestas da duquesa. Uau! Ganhei dentes de ouro. Tchau, vou sair daqui antes que essa velha me coma. Ok. Onde nós estamos? Vou pegar esses itens aqui, né? Só se furou. Tem um caminhozinho aqui. Será que o DJ ir pra ele? Não, não dá. É só cenário mesmo. Olha lá! Olha o porco! Olha o porco! Não, não foi. Porco, 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 porco. Ah, aí! Aí! Olha só que top, bro! Tá pura. Ah, não. Vai, sai, sai! Sai! Não, não tiro! Não tem mais? Não? Nada que a gente não resolva aqui na base do tiro. Beleza! Tudo tranquilo por agora. Meu Deus, tem muito bicho. Ah, demório! Tá, a questão é como é que eu vou subir lá em cima. Aqui. Tá, consegui. E a... Cadê? Caça! Olha lá os bichos me esperando, mano. A vantagem de ter uma metralhadora, né, galera? Valeu aí, rapaz. Foi um desprazer encontrar vocês por aqui. E muito obrigado. Tá, vamos ver o que nós tem pra cá. Mais itens para os meus dentes. Tá, não tem nada pra cá, né? A princípio. Tá, aqui tem uma lembrança. Caraca. Ah, a Alice tava mirando um bagulho ali embaixo. Carinha de burgo dá muita sustância. Ah, que nojo. Ok, vamos descer. Não tem deixe atrás de mim. Certeza, mas... Não tá vindo essa porqueira, mano. Será que eu tenho que seguir por aqui? Não, por aqui não deve ser. Tem algum caminho ainda que eu não achei. Ah, lá. Ok, tudo normal por agora. Até o dia ficou mais bonito. Ok. Tá. Olha, olha, olha. Olha o... O focinho ali, mano. E aí, porco? Ah, obrigado por montar o meu caminho. Porco fedido. É nóis. Tá, agora a gente tem que voltar pra cá. Pedir pro porco voltar. Pra montar o meu caminho. Obrigado, seu porco. Opa, quase caí, mano. Tá. O bagulho ele vai e volta. Né? Então, eu vou ter que tomar todo o cuidado do mundo. Vamos lá pegar meu dente de ouro, né? Obrigado. Aqui. Desci, cheguei. Aê. Hihi. Oi, rapaziada. Aqui tem tinta. Certeza que tem monstro. Cura. Ah, que nojo, mano. Ruína rastejadora. É, meu Deus. As amoeba do resíndio aqui que caiu contra mim, tá ligado? Já pegou tudo aqui, ó. Mal nasceu e já morreu. Ah, não vem com uma cabeça de boneco. Cacete. A meleca me tirou dano, velho. Audácia dessa meleca. Será que tem como ir pra lá? Ah, tem. Oh, oh, oh. E daqui eu vou pra onde? Ah, ah, ah. Olha só, mano. Os bagulho que a gente não vi, velho. Que show. Mais dentinhos. Mais dentinhos. Que isso? Uma garrafa. Mais dois dentes de ouro, né, mano? Tá. Não tem nada pra cá? Não. Caraca, eu tô gostando bastante desse jogo, galera. Tipo, os segredinhos, essas coisas. Eu acho legalzinho pra caramba. Então, vamo lá. Dururururu. Acredito que é pra cá que a gente tem que ir, né? What the fuck? Tava tudo tão bonito. Me virou um inferno, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Que bizarro. Tá bom. Ah, não tem nada pra cá. What the fuck? Olha o mundo caindo, meu. Olha lá, tem uma criança lá, mano. Vamo matar a criança, velho. Tá errado isso aí, irmão. Tá, eu vi que tinha uma parada ali pra pegar. Mas não vou pegar, não. Quero saber dessa criança aqui. Ô, criança. Volta aqui, ô, diacho. Você vai morrer. Meu Deus. Mas é bom na luta mesmo, mano. Não dá a mão. Tem que atirar naquela porcaria lá de cima. Vieta. 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 Ivc. Sombra. Leia isso como se sua vida dependeria estes, porque ela depende. Junte estes dentes brancos e brilhantes pra evitar que você vá falar com São Pedro muito cedo. Meus amigos usarão como dentes postiços e você melhorar a sua capacidade de armas. Ah, que legal. Eu posso melhorar minhas armas? Espada corporal. Me deixem pra atualizar a espada corporal. Hum, dá-lhe pau, mano. Você tem 90. Ah, eu posso aumentar as paradinhas, mano. Uns dentes. Que top. Olha o acidente, meu. Eu sempre odio as malfunções mecânicas. Esse desastre é ou seja o que ele está fazendo ou o seu epitaph. Caraca, o chapeleiro deve estar louco. Olha os dentes aqui, mano. Vamos continuar pegando esses dentes que os dentes são... Minha moeda de troca, minha moeda de upgrade de itens, né. Caraca, tá tudo no shake shake bololô aqui. Vem pra cá que aqui tem um negócio pra pular em cima. Caraca. Essa garrafa. Ainda não sei qual é a moral dessas garrafas aqui. Tudo bem? Vamos só seguir a antiga linha do trem, né, mano. Caraca. Caraca, velho. Aquela criança correndo ali, mano. Caraca. Aqui uma tripa. Sai uma tripa do caracol. É de se imaginar, né. Caraca, tem umas tripas. Fé da puta! Me atinge não, mano. Beleza, peguei mais meus dentes. Agora vou seguir. Caraca. Caraca. Nem trancou meu caminho. Mas beleza. Vambora. Ah, só tenho um caminho agora. Puta porra Deve ter ido parar no inferno Que isso aqui, ali ele vai matar monstros Puta que pariu What the fuck Desmiolado Meu Deus Olha aqui mano Olha aqui seus bichos do leite Caraca Ali você pode esquivar de ataques inimigos Desvia aqui E senta a porrada nele Sai mano Vem com teu shield que eu venho no meu soco Que bizarro Tá bom, vamos lá Encarar os demônios Que que é mano Vem na chincha Vem na chincha Vem na chincha Desmiolado Caraca Olha lá Não 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 Mas grama Caralho, ali isso é muito foda, mano. A gente fura todo mundo. Cheio de bule de chá aqui. Oh! Oh! Um ponto de jump. Se cagar, velho. Esses gnomos verdes, que porra é essa? Show! Show! Tá. Ok. Perdido e não sabe onde ir, tente escolher onde as violetas crescem. Quando encolhidas, o sensor revelará pistas. Ah! Legal! Ah, é esse perereca! Tá bom, aqui ó. Ah! Que show! Mano, que top! Isso poderia ter acontecido assim, Alice. O pobre Sr. Cook, ele morreu, certo? Negou alguma coisa. Caraca, mano! Caraca, mano! Mas eu acredito no Sr. Dickens. Ah, nós, porquim! Caraca, velho. Que bizarro. Olha, onde a gente vai parar? Mano do céu. Bom, mas no próximo episódio a gente segue lá, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Alice Madness Returns. Deixe seu gostei aí. Abraço, mãozquete. Até o próximo episódio. Valeu e falou! Tchau, 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 tchau O que é isso?